Notícias ainda aqui da nossa região, em Capitólio, um homem foi preso por tráfico de drogas após a polícia militar abordar uma motocicleta. Durante revista pessoal nos ocupantes, dois tabletes grandes de maconha foram encontrados dentro de uma bolsa com um passageiro que assumiu que a droga era sua. O condutor da moto trabalha como um mototaxista e negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e alegou que estava apenas trabalhando, transportando o passageiro. O garupa, o passageiro que foi encontrado com a droga, confirmou a versão do trabalhador e com isso ele foi liberado. O homem preso ainda confessou que estava indo até uma casa de prostituição e que a droga seria usada para o pagamento das garotas de programa. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia aqui na cidade de Piuí. Além da droga, foi apreendido também R$ 456.